Olá players, eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo. E eu estamos aqui andando de volta para achar alguns pokémons. Quando eu fiz o primeiro vídeo eu estava no level 1 e não tinha pego nenhum pokémon. Agora eu estou no 3 e peguei 3 pokémons da geração nova. Bom, e tem mais dois aqui, só que esses são da geração antiga. Ainda bem, porque esses da geração nova eu não gosto muito. Então deixa eu pegar aqui o pokémon primeiro. Vamos rodar ele aqui. Aí, eu não sabia que tinha que estourar essas bolinhas no primeiro, aí eu perdi quase tudo. Beleza? Eu esqueci que tinha que estourar as bolinhas. Bom, tem uma Eevee e tem um Odishe aqui, né? Acho que eu vou garantir a Eevee primeiro. Eu esqueci que ele para a porcaria da câmera frontal quando eu ligo a câmera traseira para jogar. Pegou. Pegou? Nossa, de primeira, sim? Nossa, eu estou chocada, achei que você ia passar vergonha. Olha que beleza. Aí está, Eevee foi pego. Olha que bonitinho. Gostei. Legal. Agora vamos pegar esse Odishe aqui. Nossa, eu joguei longe, hein? Espera aí, deixa eu abaixar a câmera aqui. Aí eu acho que... Oh, caramba. Estou passando vergonha. Sabia. Olha para onde que a bolinha está indo. Oxi. Pula. Pula. Pula, infeliz. Pula para jogar. Vai pular, né? Ah, agora pegou. Vai, Ot. Pegou. Aí está. Ot foi pego. Registrando no Pokédex. Deixa eu tirar essa... Não dá para tirar. Beleza. Agora tem mais alguma coisa aqui? Eu já peguei aqui esse Spinarak. Peguei o Eevee. Só para mostrar... Deixa eu mostrar para vocês qual é o... O Charmander foi com quem eu comecei, né? Aí o Odishe pegamos agora. O Eevee pegamos agora também. E tem o... O Ruhut, o Spinarak. E o... Como é o nome desse aqui mesmo? Esqueci. Lediba. Não sei se é assim que fala. Mas já temos aqui um Ruhut, que eu gosto bastante. Ficou legal. Bom, está bem no comecinho ainda, né? Só está pouquíssimo os Pokémons. Mas a gente vai evoluindo aí. A missão é chegar no level 5 para a gente começar... A tentar pegar os Ginásios. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Dá tchau. Ah, espera aí que apareceu outro Eevee. Tchau, Eevee. Ah, que beleza, hein? Então é isso. Fechamos com esse Eevee. Até a próxima. Tchau, tchau.